Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Golzaço. Vamos falar agora sobre o Campeonato Brasileiro 2021. Pra quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí agora e fortalece com a gente. Com a unificação da Taça Brasil, do torneio Roberto Gomes Pedrosa e também do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se tornou o maior campeão do Brasileirão. Já o Flamengo é o atual campeão, vencendo a última edição em 2020 e venceu também a edição de 2019. Os direitos de transmissão do Brasileirão pertencem ao Grupo Globo e ao Grupo Turney. O Grupo Globo transmite o Brasileirão em TV aberta, através da TV Globo, com jogos aos domingos e às quartas-feiras, em TV fechada, através do Sport TV e em sistema Pay Per View, através do canal Premiere. Já o Grupo Turney transmite os jogos de algumas equipes em TV fechada, através do canal TNT. O Brasileirão é disputado por 20 equipes, que jogam entre si, em jogos de ida e volta, totalizando 38 rodadas. Após o final dessas rodadas, a equipe que somar o maior número de pontos é declarado campeão brasileiro. O Brasileirão garante aos quatro melhores uma vaga na fase de grupo da Libertadores da América. Já o quinto e o sexto colocado são classificados para pré-Libertadores. Já do sétimo até o décimo segundo ganham vaga na Copa Sul-Americana. Os quatro últimos colocados são diretamente rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Devido à pandemia do Covid-19, o Campeonato Brasileiro deve novamente ser disputado sem a presença de torcedores nos estádios. Sendo assim, quem quiser ver o Brasileirão vai ter que se ligar na televisão. Disputa o Campeonato Brasileiro, o Clube de Regatas do Flamengo, atual campeão. Também no Rio de Janeiro temos o Fluminense. Já de São Paulo temos a Sociedade Esportiva Palmeiras, o Corinthians, São Paulo, o Santos e o Red Bull Bragantino. De Minas Gerais temos o Atlético Mineiro e também temos o América. Indo até o Sul, temos a Chapecoense de Santa Catarina. Do Paraná temos o Atlético Paranaense. E do Rio Grande do Sul temos o Grêmio Internacional e o recém-promovido Juventude. Indo até o Centro-Oeste, temos o Atlético Goianiense de Goiás. E do Mato Grosso temos o também recém-promovido e caçolinho na competição, o Cuiabá. Do Nordeste temos o Esporte de Recife. Temos também o Bahia e os cearenses, Ceará e Fortaleza. A premiação do Campeonato Brasileiro está atrelada aos direitos de transmissão e varia de acordo com a posição em que cada equipe termina o campeonato e também com a quantidade de jogos que são televisionados pelas emissoras brasileirão que tem início previsto para o final de maio. E aí, gostaram desse super guia? Deixa aquele like aí para a gente, vai fortalecer demais aqui o canal. Siga também o Gozaço no Instagram, arroba Gozaço. E até o próximo vídeo. Um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.